Música O Exército Brasileiro recebeu, no dia 24 de março, as primeiras 13 viaturas blindadas de transporte de pessoal média de rodas do projeto estratégico Guarani. As viaturas foram entregues ao 33º Batalhão de Infantaria Mecanizado, da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, na cidade de Cascavel, Paraná. Durante o evento, houve o descerramento da placa que marca a transformação do 33BI motorizado em mecanizado. E as autoridades e convidados presentes assistiram ao primeiro desfile dos Guaranis. E com isso eles começam a fazer essa experimentação doutrinária. Porque o teste, ele já foi aprovado nos testes feitos lá na Marambaia. Agora começa nos testes com a tropa em conjunto, em operações. Então é um outro aspecto importante para a consolidação definitiva do projeto Guarani, que é um projeto vitorioso. O projeto Guarani tem por objetivo transformar as organizações militares de infantaria motorizada em mecanizada e modernizar as organizações de cavalaria mecanizada. Eles substituirão as viaturas Urutu e Cascavel, que estão em uso há mais de 40 anos. As operações complexas são de defesa da pátria. Mas o Guarani estará apto a ser empregado por GLO, Força de Paz e qualquer outra operação. Um carro flexível para ser empregado em qualquer situação. O Guarani foi desenvolvido pelo Sistema de Ciência e Tecnologia do Exército em parceria com a IVECO Defesa. Suas inovações tecnológicas permitem incrementar a defesa do território e o desenvolvimento da indústria nacional. O Guarani, então, vem a recompor essa capacidade num nível tecnológico superior. Ela oferece a mobilidade para as tropas devidamente bem protegidas, oferece também possibilidade para a utilização em cenários como nós tivemos até no Haiti, em operações de paz. E seguramente servirão para a defesa do Brasil. Atendendo a prioridade inicial de dotar as regiões Sul e Centro-Oeste do Brasil, outras organizações militares do Comando Militar do Sul receberão as viaturas Guarani ainda em 2014. Outras informações em nosso portal www.eb.mil.br ou em nossas mídias sociais.